Fala aí meus amores, bem com vocês. Eu sou a Lidia e esse é mais um vídeo neste canal. E hoje eu tô com uma novidade aqui pra vocês, uhuuu! Desde o ano passado, então eu tô enrolando, enrolando. Porque eu sou muito limedrosa, então hoje eu tô aqui. Hoje eu vou furar o segundo furo e gente, de verdade, eu tô com muito medo. A minha mãe já deixou. Hoje eu vou falar com o meu pai se ele deixa. Eu não, nem comentei com ele desse assunto. E, mas, eu vou fazer o segundo furo, espero que vocês vão gostar. E eu tô com muito medo porque, não sei, a minha mãe falou que não dói. Porque a minha mãe tem um segundo furo. Mas ela falou que não dói, só faz barulho. Tá, pá! Sabe aquele barulho? Pá! Só dói isso, tipo, mas não dói, sabe? Aí, gente, mas eu tô morrendo de medo pra quem me conhece. Mas hoje eu vou furar. Agora eu vou falar com o meu pai se ele deixa, né? Mas se não deixar eu vou ficar bem mal. Mas eu acho que ele vai deixar sim. Eu acho que ele vai deixar porque ficou mandando uma gente direta do pai. Eu quero furar o segundo furo, sabe? Uma coisa assim, sabe? Mas eu acho que ele vai deixar porque eu fiquei mandando uma gente direta pra ele. Essas coisas. E agora eu vou falar com o meu pai onde ele tá. Ai, tá lá fora, peraí. Pai, vem aqui. Tudo bom? Tudo bom. Vem aqui na luz. O que é isso? Você pensa que não engana. Meu pai tava escutando as coisas que eu tava falando. E sabe o que eu vou falar? Não. Por quê? Pai, então, pegando o furo. Pai, não desculpa. Ai, meu Deus, o celular vai cair. Gente, pra quem não sabe, eu gravo no celular. É, eu tenho que ficar me enquadrando, né? Tchou. Eu queria que eu falasse o quê? É, tipo, você tem que me falar que sim, né, pai. Na câmera? Ah, tá. Ah, legal, Letícia. É, deixa eu... Vamos, meu amor. Vai ficar desse lado. Quais furos você vai fazer? Então, gente, eu queria... Sabe o que você vai fazer? Lotar de furos. Essa orelha cai, sabe? Mas, gente, eu quero fazer assim. Só tem um furo que é o normal, que todas as meninas têm. É, é assim mesmo. Aí, tipo assim, eu quero fazer o segundo furo, o terceiro e começar a colocar a pierce. Tipo assim, eu quero começar a colocar a pierce em mim mesmo. Mas, tipo, mesmo... Gente, o lugar que eu quero mais colocar é na orelha, na orelha e no ombigo. Não, ombigo não. Não, ombigo não deixou então, não me conhece, não. Aí, eu queria muito colocar, mas eu tô com medo, tipo, eu me enjoar e ficar mó feião. É demora pra fechar também. Não, Tô, faz só mais um só. Não, pai, eu vou fazer... Nossa, eu vou lotar minha orelha. Mas é bonito, pai. Depois que eu te faço umas fotos, vai gostar. Tipo, das meninas que tem um barulho, né? Mas você vai deixar? E aí, o que eu faço? Eu tenho que falar que sim, pai. Tá bom, eu deixo. Mané, você tem aquela pressão. Tem que deixar. Você tem que deixar. Essa pressão. Tô te dando pressão, então. Não vou deixar, não. Mas eu vou deixar. Mas eu já tô pronta. Coloquei aqui minha roupa. Aí, a mãe tá tomando banho, eu acho. Aí, ela é comigo. Quem vai, nós vamos fazer isso agora? É, a gente vai na farmácia. Qualquer farmácia faz. Faz, tô morrendo de medo. E depois ela vai... Gente, não dói. Pra quem vai furar, minha mãe... Ó, eu vou confiar na minha mãe. Ela disse que não dói. Sabe o que eu quis? É um furo, minha gente. Gente, meu pai tem o segundo furo. O primeiro furo, na verdade. Uma vez eu fiz, só que eu... Antigamente. E aí, um amigo meu falou, sabe, vamos pôr uma pedra de gelo aqui? Porque a pedra de gelo apertou, funcionou. Vamos fazer agora? Não, tá louco, meu filho. Gente, que saiba com essas coisas. Mas, gente, eu tô morrendo de medo. Mas sempre que eu fiz fazer, eu sempre fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Sempre quis furar. Mas agora que eu já vou furar, gente, eu tô mó felizona. E tô com medo ao mesmo tempo. Tem brinco. Gente, ai, eu não uso brinco. Eu tô com medo, gente. É, tem que ter, né, Tizia. Senão você vai sair com o brinco da farmácia, sabia? Mas, gente, agora vai esperar minha mãe sair do banho, né? Aí, gente, eu tô morrendo de medo. Não, foi legal. Aí, gente, quando a minha mãe voltar aqui, eu falo pra ela, tipo, mostrando que ela vai deixar. Mas ela já deixou, só tem que mostrar aqui pra câmera, né? Aí, então, gente, é isso. Daqui a pouco eu volto. Minha mãe já saiu do banho, já tá vindo pra cá. Já tá pronta pra ir. Mãe, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu levantar aqui também. Ó, eu já falei com o pai e ele deixou, tá tudo certo. Deixou? Deixou. Ele falou, mas sabe de uma coisa? Na verdade, o problema não é a gente deixar. Eu acho que vai chegar na hora, ela não vai fazer. Porque ela é churona. É, é. Nossa, quem me conhece sabe. Ela tá enrolando pra fazer esse segundo furo já faz tempo. Vem ano passado. É, eu falei, não, pode ir, pede pro seu pai. Mas eu acho que o seu pai vai deixar, né? Só que eu acho que você não vai curar. Você é churona. Quem que é violista e você vai chorar? Gente. Ó, tá de olho, hein? Tipo assim, você já deixou. Agora não pode falar não, porque já falou sim. Não, sim. Eu quero ver você, pô. Porque eu posso falar como faz? Vai assim, ó. Aperta aqui. Aí vem aqui, vai assim, ó. Pá! Gente, já tô com medo, imagina na hora. Não parece que eu tô com muito medo, mas, nossa, eu tô cagando o joelho. Por favor, cara. Opa. Eu não vou pegar o tênis lá e vamos. Tá bom, vai lá, que eu já tô pronta aqui. Tá pronta pra chorar? Ah, isso aí já é normal, mãe. Se eu for lá, se eu for lá e você desistir, você vai apanhar, viu? Mãe, gente, tipo assim, eu já tô com medo do barulho, do, né? Você já assistiu vários vídeos, né? Você não furou, Ana? Ai, mãe, para. Vem se para, tá vendo? Mas, tipo assim, eu já, tipo, minha mãe já deixou fazer uns pierces em alguns lugares, né? Tipo, na orelha, no ombligo. Na orelha, no braço, no pé, no nariz, no cudele, onde você quiser. Para! Por que você faz o puro? Ó, ó, escuta. Se eu conseguir, não, não. A moça, né, passou o barulho, ó. Já botei outro pierce. Gente, eu falo vaquinha, tá? Sabe aqueles pierces de vaca? Ai, coitada, mas aqui tem esses pierces. Eu vou colocar aqui, ó. Acho tão bonito, mãe. Isso aí a gente vai pensar. Isso aí não vai pensar, não. A gente vai fazer. Gente, mas agora eu já falei que os meus pais já deixaram, né? Eles estão me dando mais medo que antes. Não, eles estão me dando mais medo. Eu não tô com medo assim. Minha mãe falou de um jeito. Não, você tá enrolando. Gente, já tá noite. Gente, era pra estar em sala 3 horas da tarde. Então, o quê? Já tá noite. São 8 horas, mais ou menos. Então, vamos... Ai, vai, 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 vai. Tá demorando demais. Não, não. Se a farmácia não der certo, eu faço puro eu mesma. Não, sai disso. Ué, antigamente não tinha essas coisas, não. Não, mas não é antigamente. Tem que fazer só o profissional pra isso, mãe. Não é com essa, não. Quer me matar? Gente, eu tô tentando... Meu Deus, eu tô morrendo de medo. Mãe, vamos, vamos. A gente já tá atrasada, vai. Gente, já estamos aqui no carro, né? Família. Estamos aqui já? Ai, ai, gente, tô com uma luz aqui. Ai, a gente... Mano, já tá escuro. Mano, a gente atrasa demais. Meu Deus. E sim, a gente tá indo na farmácia e, mano, eu tô morrendo de medo. Faz uma interesse, Letícia. Vê com o pessoal quem acha que você vai chorar. Se você vai chorar, digite um. Ai, gente. Mas eu acho que eu vou chorar, assim, porque eu achei que eu sou medrosa. Ou se eu não chorar, você tem que me dar palmas, de verdade. Nossa, meu Deus. Se você não chorar, eu te dou um sorvete. Então vai, não vou chorar, então. Mas, gente, a gente já tá aqui no carro, indo pra lá. E quando a gente chegar lá, eu volto aqui gravar pra vocês. Já chegamos aqui na farmácia. Chegamos. Vamos lá. Vamos lá. Gente, tô morrendo de medo. Eu falei isso toda hora, tô falando isso toda hora, né? Mas é verdade. O percurso pra vir aqui na farmácia é 5 minutos. Mais 10 minutos que ela tá falando que ela tá com medo. Gente, uma hora eu falei pra minha mamãe, tipo... Tomara. Tomara que deu pra gravar, né, Letícia? Verdade. É. Olha, a gente vai filmar bem baixo. Porque vai saber, né, que expulsa a gente. Entramos. Ai. Gente, segura aí, mãe. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Você tá passando álcool, né, pai? Passando álcool aí. Passando álcool. Deixa vocês aqui, ó. São uns brinquinhos pra você escolher, porque você não vai poder tirar, né? Qual que vai ser? Não, você escolhe o outro. Ah, escolhe vermelho, né, mãe? Segura aqui você. Mãe, tem coisa na nossa, que é isso. Ai, meu Deus. Escolhe esse vermelho. Qual? Ah, não, mãe. Bonitinho. Mãe, você tá aqui, ó. É isso. Uma indecisão agora. É meia hora pra escolher. Acho que eu vou pegar esse aqui, ó, mãe. Qual é os dois? Eu acho que não é coisa. É igual. Eu não falei que ela ia chorar? Você não entende o que é isso. Não sei se fala com a menina. Que isso? Parece risada do papo. Vai lá, amor. Não gostou mais desse. Não é esse. Ah, mãe, que vai furar, não. É, sim. Eu vou sair de casa à toa. O meu coração tá meio humano. Fala com seus amigos inscritos. Amigos inscritos? Olha, a Letícia vai esperar. Calma, eu tô muito com medo. Deixa eu ver qual que você escolheu. Isso é bonito, né? É mesmo. Eu tô com medo. E aí, Pichu? É o grande dia, hein? Calma, moço, dói muito? Não, dói nada. Sabe o que mais dá medo? Se você ver a arma que ele vai colocar em você. Pai, não fala, não fala. Tô meio de medo. Só tô marcando, tá? Ah, que marquinha linda, Pichu. Fica só com a marquinha. Fala o que você já colocou. Ai, meu amor. Tá bom. Tudo de 40 aqui, até 20. Tá? Muito obrigada. Boa noite. Nossa, Pichu. Ela tá um negócio. A gente não quer mais fazer o outro. Eu falei. Aí, não sei como você desiste. Pronto. Viu? Ai, Pichu. Sobreviveu. Ai, meu Deus. Pichu, não é nem. Tem um negócio em mim também. Olha, Pichu. Tá, gente. Nossa, como você ficou com a orelha. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Nossa, caiu a orelha. Mãe, para. Calma. Deixa eu ver o meu. Bom, meu. Aham. Tá com a orelha de tudo com essa máscara. Tá bom. Ah, mas não doeu tanto. Vê que ia doer mais. Tinha que serra pra minha mão. Gente, a chame daqui da farmácia. Uhum. O preto é morango já. Eu pensei que eu ia ficar mais com medo, mas... Não, eu fiquei com medo, mas... Você ficou com medo. Eu fiquei com medo, mas... Eu tenho um gritinho de guerra. Você viu? Eu pensei que ia doer mais. Não doeu nada. Pra quem quiser furar, fura. Porque não dói. Só dói o susto, né, mãe? O susto, tipo... Mas não dói, mano. Não dói. Nada, nada, nada. Pode ficar de boa com isso. E... Depois do mais direito, quando chegar em casa, certinho, sabe? Mas, gente, pra quem quiser furar, fura, porque, tipo assim, não dói. Não sente... Não. Não dói, gente. Só fura. Mas não dói. Mas, gente, faz com a permissão dos seus pais, né? É. Eu furo escondido não, tá? Tô de olho, hein? Agora a gente vai comer o sorvete, né? Não. Vai sim, mãe. Vai pra pagar? Vou te agradar. Ai, que louca. E, gente, a gente já tá aqui comendo com o sorvete. E eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem muito like, se inscrevam aqui embaixo no canal. E, gente, sério, eu gostei bastante. Pra quem quiser furar... Ai, parece que eu fico meio... Mãe! É sério! Deixa eu ver. Não, mãe. Tá torto. Mentira. Tô olhando aqui na... Ai! Meu Deus do céu! Mas, gente... Eu te deixei desmarcada. Tô brincando. Pode terminar. Pode falar. Mas, gente, eu vou deixar o vídeo por aqui. Quem que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa antes, mas alguma pessoa me atrapalhou. Eu não lembro quem. Mas, gente, pra quem quiser furar a orelha, furo é sério. Vale muito a pena. Não dói nada. Eu só tava fazendo drama. Ô, filhão. Tô gravando. Gente, furo porque, tipo, eu só tava fazendo drama. Não dói nada. Sério, ficou muito lindo. Tenho certeza que se um dia você vai furar, vai ficar lindo também. Pra quem já furou, sabe que eu já passei. Já passou por isso. E que venha mais furos, né, mamãe? Mas, gente, eu vou deixando de furar aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe muito like, se inscreve aqui embaixo no canal. Então, gente, espero você no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.